A PEDRA DA ETERNIDADE Uma luta que estou esperando Antigos, revelai o caminho dourado para mim Em vossos nomes Adão Negro revelou o poder de Kandak E sua localização A Sociedade obterá uma amostra da Pedra da Eternidade para mim Eu desejo estudar a chamada Magia da Terra A Sociedade se dissolveu Eles pensavam que poderiam conquistar a Terra, não vê-la destruí-la E você, Grot? E a Terra vá para o Inferno Servo a Brainiac Como deveria Eu lhe darei novos soldados Traga-me essa amostra antes da Terra ser destruída E sua lealdade será recompensada Vamos rápido Deixe Não resta mais tempo Ih, deu ruim Vamo com o Adão Negro primeiro Vamo com o Adão Negro primeiro Você não é ninguém Adão Então é isso aí Salve, salve, rapaziada Que curte o meu canal Aqui é o Cobra Games Brasil Tô trazendo mais um vídeo pra vocês De Just 2, velho Vamo continuar exatamente do momento que a gente parou Só lembrando que o Ultra Mega Power Basta inscrito Já vê que aquele like Bastante like Bastante compartilhamento Bastante comentários Pra ajudar o canal, velho Tá muito legal Esse modo história de Just 2 E vamo continuar aqui Dessa vez eu vou jogar com o Adão Negro, velho O enredo tá se pegando A história tá se fechando Tá ficando muito boa Velho, tá bom demais, velho Então vamo aqui Deixa aí no comentário Se vocês tão gostando E vamo lutar, mano Vamo ver aqui como tá os golpes do Adão Negro Toma O que ele faz aqui? Ah, ele joga uma bola de energia Aqui Isso aqui Ah, ele solta raio pra baixo Vamo tentar aprender pros golpes dele Boa Boa Ah, errei Toma Vamo lá Você tem uma calça perdida Raio, errei, errei o raio dele Ai, errei Toma Ai, 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 ai Doeu Malouco Pega, 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 pega Peguei Toma Shazam Que da hora, velho Olha o quanto que suga o especial dele, velho Perdeu, né, filho Perdeu, não deu cheiro, não Sai, agrote Me enfrente Lá vem Não pedi assistência Hum, Bleniac Lá vem a Cavalaria É poético que vocês dois morram juntos Os últimos monarcas da humanidade Que tipo de ditador sacrifica seu próprio povo por Brainiac? Não sou legal a Brainiac Ou a Cidade Murila Mas a mim mesmo A como muda Que tem? Não ou será que o Anime Deponha a sua forteza E matam Com esta nave S comer Imbatível Agora vamos com o Aquaman Já chegamos com o Adonis Como se sentiu quando perdeu o seu povo, Aquaman? Não perdi meu povo Roubaram ele de mim Então vamos Ai velho, mesmo na hora Boa Ai caramba, deu bem Opa Vamos ver como que é o especial dele Pega Pegou nada Mas boa Não pegou, mas ele derrotou a quê? Respeite o rei Respeite o rei Ai, não pegou nada Calma mais Ae, volta, volta Toma Isso me fez pensar em uma flecha de tridente Não estou preocupado Ele ganhou mais 30% Eu acho que é isso de vida Ah, me derrotou Mas tá quase perdendo Pra quem não sabe, galera É o Glute, o macacão lá que tá controlando ele E a mulher dele O arqueiro verde E a menina lá Esqueci o nome dela Mas vamos lá Toma, peguei Boa, derrotamos Eu vingarei a Atlântida Vai dar merda Ah, o besouro azul Achamos que tinha morrido O escaravelho é duro de matar Batman me disse que vocês queriam uma ajuda Sou seu novo parceiro Aí sim, reforço Entraram no mundo No outro mundo, né Que da hora, velho Como isso funciona, exatamente? Envolvemos seu tridente com uma centelha de energia da pedra Quando o poder total for lançado, ele procurará sua arma Seus pensamentos guiarão o poder do feiticeiro, seu alvo final Estou pronto Tesouro azul, o que está fazendo? Minha vontade Putz Um agente infiltrado para trazê-lo aqui Apesar do poder de seu escaravelho Apesar do poder de seu escaravelho Foi fácil manipular o menino Agora já ri Adios É, dessa vez vamos aqui com Aquaman Esta armadura é desperdiçada em uma criança Quando terminarmos, arrancarei o escaravelho do corpo dele E usarei seus poderes para mim Que tenso, mano Um monte de reviravolta, velho Ai, 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 doeu Toma Ai, ai, ai Ai Toma Mano, essa tela é muito legal, velho Pega, 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 pega Pegou, não Ai Calma Muita hora nessa, calma Eita, deu Ai Ai, levanta, velho Ai, eu sou da defesa Toma 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 Ah, velho Caí para o lado errado Caramba Que teta Ai Ai, essa doeu, velho Mano Que puta Toma Pega Especial Pega, pega Peguei nada, velho Ah, que zica Vou bem a faixa de você Até você me subestima? Ah Que tipo de regeneração de vida Toma Não bota boi Ai, ai, ai Nossa, velho Que apelão Toma Toma Consegui Não tão rápido assim Que sorte, velho Agora é o outro Se for para escolher agora o focoadão Para nós Três reis Um rei, Grod? Você é uma fera Um líder serve seu povo Você só serve a si mesmo Seja como for Eu serei o único A sair desta caverna Vamos com o Adão Negro Você foi um colaborador valioso Para a minha sociedade Não me ajoelho a ninguém O problema de lutar contra o Glute Mano, é que Ó Ele dá umas travadas, mano A jogabilidade dele trava, velho É lutar contra ele O jogo dá umas travadas, mano Esse é o problema, velho Não saiu nenhum patch até agora Corrigindo aqui Pelo menos para mim Esse é o problema, velho Vamos tentar ganhar aqui Rapidão, mano Nossa, que ignorante Olha lá Estou falando para vocês O esquema aqui é o tentar derrotar ele O mais rápido possível Porque Para tentar evitar dele usar poderes, velho Nossa Ai, me derrotou, velho Mano, esse é o problema, velho O jogo precisa de um patch para corrigir isso Mano, urgente, velho Toma É ele e o asa noturno O asa noturno também é a mesma coisa O asa noturno e o lanterna vermelho também, velho Vamos tentar aqui soltar especial Vou tentar acabar com ele o mais rápido possível, velho Boa Ai, cara Me pegou Já era Fui derrotado Boa Consegui derrotar ele ainda, velho Agora, Grodd Sua punição Humanos Estúpidos Nossa, acabou com ele O povo de Atlântida exige justiça Contra Brainyac Eu vi a mente dele Senti Seu poder Ninguém pode pará-lo Caraca Mas você pode Nossa, já era Macacão já era Sai um pico de sangue, velho Olha só Tá limpinha O tridente dele Será se eles voltaram Ah, voltaram Eles foram libertados do poder mental do Groot Deu ruim Caramba, que da hora, velho Olha só Caramba, que da hora, velho Ciborgue E o desestabilizador de sinal Chegando Você só precisa acionar o gatilho Mas ele só trava uma área local Você tem que se aproximar de Brainyac Ótimo Eita, lá vem trinta Eita É, fi, agora você rodou, hein, meu parceiro? Agora você rodou, hein? A barreira vai cair, eu acho. Boa, caiu. Conseguiram, os escudos caíram. Supergirl, venha comigo. Agora. Não era mais fácil ela pegar e levar ele voando, mano, é bem mais rápido, não era, não? Essa cena lembra um pouco o Independence Day, que ele assistiu o filme. Da hora. Bem parecida mesmo, velho. Ih, tá cercado. Mas a Supergirl tá aí, a Carla tá aí. Sabe isso? O sinal fica mais forte por aqui. O que é isso? Vocês. Milhões delas. Chegaram. Eu acho. Ah, é a voz dos planetas que estão aprisionados, das cidades dos planetas que estão aprisionados dentro de cada esfera dessas. Tantas línguas. Os creptonianos. Kêndor. Kêndor. Argos City. Meu lar. Temos de ajudá-los. Não sei se podemos. Temos de ajudá-los. Temos de ajudá-los. Sua captura garantirá-los. Você falhou em todas as tentativas de se opor a mim. Você não é excepcional. Apenas uma espécime comum de uma espécie primitiva. Livre-se, meu irmão. E deu ruim Nossa, tô sendo destruído O Superman voltou Ah, aquele não morreu não, velho Voltou Lá veio o Titã, mano Agora é duelo de Titãs aqui, mano Eita preta, mano Será que os dois vão lutar junto, mano? Bate no Superman? Caraca Vamos encontrá-la Só temos 20 minutos antes de os betas do Brainiac queimarem a terra Por que os outros não estão aqui? Eles estão atacando os betas para o caso de não conseguirmos Nós vamos Vixi Comentários Deixem o que vocês acharam aí Muito obrigado por tudo É nóis Fui!